Opa! Clube do Gordinho que tá no ar! Seja bem-vindo na cozinha do Big Butcha! E hoje vamos cozinhar delícias, mais uma vez pra você! Nosso encontro marcado todos os dias, às 11 da manhã e às 19 horas. Também conhecido como 7 da noite, aqui na UpTV. Gente, hoje o Clube do Gordinho vai fazer duas receitinhas, tá? A primeira é um arroz doce. Mas olha a cor do arroz doce, tá? Legal! É um arroz doce pra você fazer pras crianças, pra dar aquela quebrada na cor, sabe? Ó, vale também pra namorada, né? Um rosado bem bonito, tá? E vamos fazer também uma sardela, uma dica bem gostosa aí, bem Copa do Mundo aí, pra você fazer aqueles aperitivos, tá bom? Então é o Clube do Gordinho que tá no ar e você tem o Clube do Gordinho no YouTube. Muitos seguidores, o pessoal tá se inscrevendo, adicionando o sininho lá pra saber quando tem novidades. Tá se inscrevendo, tá assistindo, tá curtindo, tá bom? E tem também nas redes sociais, Instagram do Clube do Gordinho, do Butcha e assim vai a vida, tá bom? Vamos preparar o que primeiro? O arroz doce. Esse arroz doce, ele tem uma forma um pouco diferente de fazer. É uma adaptação que eu fiz de uma receita portuguesa. Porque geralmente pra fazer o arroz doce, coloca-se tudo na panela, o açúcar, o leite, o arroz e vai cozinhando. Esse daqui é um pouco diferente. Geralmente, o que eu faço? Eu coloco o arroz na panela com água, sem nada, sem açúcar, sem nada, 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 sem leite. E deixo ele cozinhar. Ele dá aquela primeira cozida. Depois que eu abro a panela que ele já cozinhou, aí sim eu entro com o leite, tá? Eu entro também com o açúcar e deixo dar uma outra cozida nele. Uma outra, lembra? Pra que ele já vá pegando os sabores, adocicando e cozinhando no leite. Muito importante que a gente não pare de mexer nunca, viu? Faça no fogo médio, mas que não pare de mexer esse arroz doce, tá? Olha que ele for já pegando aqui, já começou a engrossar, já dá cara de arroz doce. Nós vamos entrar com o leite de coco, tá? Esse leite de coco é muito importante porque ele vai dar um sabor, vai dar uma textura, vai dar uma quebrada, né? Nesse gosto apenas de arroz e açúcar do arroz doce. Então o leite de coco já é um diferencial aqui, tá bom? Eu coloquei menos açúcar nesse arroz doce, pra quê? Pra poder colocar um pouco de leite condensado, que eu também gosto e dá uma textura bem legal, dá uma cor bonita também no arroz doce, embora a surpresa venha no final, né? E vai cuidando dele, se vê que ele tá secando, coloca um pouquinho mais de leite, ou um pouquinho mais de leite de coco, até de água, se você quiser, mas o importante é que ele fique cremoso, que ele fique sempre úmido assim, tá? E no final, depois que você já desligou o arroz doce, você pode colocar um bom tanto de groselha. É isso mesmo, ele que vai dar esse, olha só, que bonito que vai ficando no arroz, na hora que você vai agregando a groselha e vai mexendo lentamente, vai dando essa cor, esse rosado, né? Esse lilás tão bonito que só o nosso arroz doce, nessa receita portuguesa adaptada, é que nós fazemos. Outra coisa que você pode colocar nesse arroz doce, gente, tanto pra decorar, como pra comer mesmo, pra apresentar, inclusive quando ele estiver quente, morango picado, tá? Você pode usar e abusar do morango, você poderia estar colocando frutas vermelhas aqui, tá? Uma amora, uma framboesa, até mirtilos também, e muito bem. Mas, né, eu tô mostrando aqui pra vocês como ele fica, essa cor bonita, e enfeitando com morango. Olha só, que bonito que fica. E esse aqui você pode servir tanto quente, morno, como frio ou gelado. Aí vai do seu gosto. Geralmente, no arroz doce a gente coloca cravo, a gente coloca canela, tanto em pau quanto em pó, mas nesse não. Vamos deixar o sabor só da groselha, da fruta e também do leite de coco e do leite condensado. Não vamos mexer com especiarias mais contundentes quanto o cravo e a canela, tá bom? Gostaram do nosso arroz doce? Chama-se arroz doce amor. Olha só que delícia, que bonito que ficou. O Sandro tá mostrando, tá detalhando, é pra você. Esse é o arroz doce, é, o arroz doce amor que nós preparamos aqui no Clube do Gordinho. Olha só que delícia, tá bom? Tá bem bonito, hein? Olha só. Hum! Tá vendo? Esse aqui nem foi pra geladeira ainda, mas ó, a textura já que ele tá. E você pode servir pra molecada com pedaços de morango, pedaços de fruta, vai ficar tudo de bom. Ok? Gostaram? Beleza, então. Vamos fazer sardela? Hum, sardela, sardela é o antepasto italiano com sardinha. Alicella é o antepasto italiano com alite, tá certo? Então, nós vamos preparar com sardinha, tá? Que é a sardela. Bom, você tem várias receitas, muitas receitas de sardela, mas uma das mais práticas é essa que nós vamos preparar agora. Primeira coisa, pega um liquidificador. Sabe aquele tomate em lata, aquele que já vem pelado em lata? Ele já é cozido, né? Já é bem cozido, já tirado a pele, quer dizer, tá praticamente pronto dentro da lata. É claro que quando vai fazer molho, vai fazer algum outro prato, a gente apura mais, né? E etc. Pra sardela, nós vamos usar a lata sem nada. Já abriu, já põe no liquidificador e aí sim você pode colocar sardinhas. Eu tô usando aqui duas latas de sardinha com o óleo tudo. Pode ser a sardinha em molho de tomate, pode ser a sardinha em água, pode ser em azeite. Qual você quiser, pode usar inteirinha. Não precisa tirar osso, não precisa tirar nada, tá bom? Porque vai triturar tudo no liquidificador. Colocada a sardinha, vamos entrar então com o queijo parmesão, né? Vou colocar um pedaço de queijo parmesão. Não precisa ser aquele parmesão mais caro, não. Aquele, sabe, aquele carão da faixa? Não precisa não, pode ser um parmesão mais comum, pode ser até outro queijo. Sabe um queijo cura, meia cura, mais curado, mais pronto pra ralar? Pode ser ele também. Pode ser até uma ricota aí, se você quiser mudar bem a receita e ir pro outro lado, pode ser uma ricota, tá bom? Eu não aconselho mussarela, por exemplo, ou um queijo mais fresco, porque ele não vai dar o efeito de sabor que nós queremos na sardela. Outra coisa que nós vamos colocar, que também é a gosto, é a pimenta. Eu acho que um pouquinho de pimenta, madeira de moça, com pouca semente ou sem semente, um toquinho, vai muito bem. Outra coisa é o alho. Tô colocando dois dentinhos de alho aqui nessa sardela, eu acho que é imprescindível, o alho vai muito bem. Se você não gosta, não suporta mesmo o alho, aí você tira. Mas mesmo esse tanto de alho, esse tanto de sardela que nós estamos fazendo, ele vai ficar bem sucinto, bem gostoso, vai acrescentar. Outra coisa, salsinha. Esse sim é imprescindível. Quer colocar cebolinha também? Pode pôr. Outras ervas também vai bem, mas toma cuidado pra não ser erva muito forte, pra não maquiar o sabor da nossa sardela. E pra finalizar, um pouco de sal, pra gente equilibrar todos os sabores, pra equilibrar todos esses nuances da sardela, do tomate, vai ficar muito gostoso. Aí, meu, é só bater no liquidificador, vai batendo, vai... Se ele enroscar, dá uma chacoalhada, vai fazendo ele ficar bem cremosa, essa sardela. Tá bom? Hum, depois é só manter essa sardela num vidro, num tupperware, que ela vai durar um bom tempo, tá bom? Eu acho que uns dois, três dias na geladeira vai ficar tranquilamente, ok? Muito bem, nossa sardela tá pronta, já tá apresentada, e agora é só passar no pãozinho, numa torrada, e tá tudo de bom. Olha só. Hum, que delícia. Tá afim? É a sardela do Clube do Gordinho. Mais duas receitas que nós fizemos juntos aqui, no Clube do Gordinho, as duas muito gostosas. Esse arroz aqui, pras crianças, vai ser sensacional, né? Pra você fazer aí aquela brincadeira com as crianças, sabe? Aquele... aquela sobremesa e tal, bem colorida. Isso que elas gostam. Sabe outra coisa que você pode colocar aqui pras crianças? Sabe aquele brigadeiro bem colorido, aquele que vem em todas as cores? Aquele... não é brigadeiro, é aquele confeito, né? De chocolate colorido. Fica super lindo, super colorido aí, tá bom? Na sardela você pode colocar mais azeite, você pode colocar mais pimenta. Vai fazendo, enfeita e manda ver, tá bom? Tudo isso aqui no Clube do Gordinho. Tá afim? Então faça aí, chame a todos e diga que a receita é do Clube do Gordinho, hein? E acompanhe-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso site e também no YouTube. Tá bom? Até a próxima. Vamos ver se ficou bom. Delícia! Tchau, tchau! 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 Obrigado.